E se você não entendeu o que ele viu? Seria melhor entender porque viria bem atrás de você, viu? Não falamos do Bruno, não, não, não Não falamos do Bruno Mas íamos nos casar Tudo estava pronto, não havia uma nuvem no céu Nada de nuvens no céu Bruno chegou já tocando, errou Se quer assumir o meu papel Desculpa, minha vida vai lá Bruno diz que vai chover Me adivinhar E eu começo a me perder Agora a terra só brilhar Já começa a escurecer E a deficiência mais desde então Não falamos do Bruno, não, não, não Não falamos do Bruno Eu cresci com medo de escutá-lo Eu gaguejando Posso até ouvir o som do Bruno murmurando Com o som de areia que não para de escorrer Bruno com seu dom foi nos assustando Toda a família foi aos poucos pirando Com suas profecias tão difíceis de entender Dá pra entender Ser abismal, vive no porão Se chamar o tal, verás o apagão Quando for dormir, vai te consumir Não falamos do Bruno Não, não, não Não falamos do Bruno Falou o seu peixe irá morrer E morreu Ele previu meu barrigão E deu no que deu E disse seu cabelo vai cair E aconteceu Não vai fugir se a sorte te escolher Me falou que a vida ideal no momento viria pra mim Me falou seu poder vai crescer Como as vinhas deste jardim Hoje Mariano vem aí Me falou que o homem pra mim Não seria só meu Seria de outra Escuto a sua voz Não quero ouvir o que Ouça a sua voz Sim, sóbrio, Bruno Eu tenho que entender que é o Bruno Então me diga a verdade, Bruno Diz a vela, seu voz chegou Quando a mesa Ser abismal, vive no porão Se chamar o tal, verás o apagão Quando for tudo, um bis vai te consumir Não fiz, nem quero ouvir o meu papel Hoje Mariano vem aí Será abismal, vive no porão Se chamar o tal, verás o apagão Quando for tudo, um bis vai te consumir Chegou! Não fale do Bruno Porque eu falei sobre o Bruno Não mencione o Bruno Sempre que eu falei sobre o Bruno Se chamar o tal, verás o tal, verás o que eu falei sobre o que eu falei sobre o Bruno Ele me deu o tal, verás o que eu falei sobre o Bruno